Eu não estou fazendo nenhum assunto com o Riqui e o Malo do Riqui e o Pai Pina, São Nicolás Você tem alguma coisa aqui, Riqui? Você tem alguma coisa aí? Sua, não é fácil, então você fica pior Se você tem alguma coisa preta e não tem alguma coisa com o meu companheiro Então eu vou mexer em Carpasta, se você anda no bolão, ó É Riqui, uau, 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 uau É coisa aqui boa que eu vim pisar a mim O ame, o Samuel, o papo de uma bota Que eu vim pisar a minha coisa, e eu... Não se preocupe, não se preocupe Ei, não aguanta, entende, escuta, escuta Daqui me explicava uma coisa, não? De tanto trabalho que eu vim com a oficina aqui na minha casa, não? Tem hora, nós não sobrava minha chance Ni tempo pra me dar um banho pra eu subir na minha cama Eu não tenho tempo Ni bombida pra minha cama, eu não vou aqui Ah, porque nenhum outro ano tá assim, tá pouco É Riqui, tem alguma coisa aqui, não? É nunca vai ganhar, não, e mandamos pra nós aqui, não? Vai pisar com a hora, vai chegar a banho A nossa banho, assim, né? É Riqui Agora, se você não chega, a nossa banho Você compreende, o Samuel? É o problema que a gente tá muito rica aqui, tá? Ah, não, não? Ah, não, 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 não É, não é, não é, não é? É, eu também estou juzgando a nossa banho, não? Também é só o olhar, não é? O olhar, não é? Não tem chance com ele E, Samuel, quando agora posso dizer Amigo Faustino tava da play, tá aqui dentro, não? É bom, ela arrasar com o Quente Sim, me tá defendendo a minha mulher, tá? Mas você entende, não tá com o assunto É coisa que tá, só tá com o salário Se não tá pagar rica, tô Sim, 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 Vicky, me acorda Me acorda Você é ladra e contestava que sim Eu vou dar uma resposta, não? Vou dar uma olvida com o outro dentro da minha família Exatamente Sim, 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 não é? Sim, sim, sim 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 Me cedo É mesmo Com Muito Quero Não me cedo same como A gente chama a Faustina, foi a madame do seu cantor na sala e foi aclarar as coisas que me delante passou a me ter testigo. A gente falou assim, não, Vicky Vandorachi. A gente não é uma coisa que a gente tem um bom bom chequezinho. Mas não há ganha, Toc. Sim, mas... A ver, Riqui, agora eu vou entregar a minha carta docta. Agora eu vou falar com a Faustina e ele diz, Riqui! Dando Deus para ter esse meu carta docta. Já Vicky e Samuel da filma uma lomba. Tocina e Faustina, sabe? Olha, esse é que Faustina, eu não sei. Para um cosme, por isso, por isso. O único colega que vai passar a minha direita na casa. É para mim viajar a Faustina... Um dia mais. Sim, um dia mais. É no Miami. Lá é Rambo. É Garcicuio que tu quer a carta de beba. Aham, 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 aham. Se o Manny se me dá para dentro, ele tem um pito que vai chegar. Por aí, a cabeça vai, Riqui! Tava a direita! Vai passar a minha... Antes era até droga. Manda, mire, que é um pendeu não que me deu a minha direita aqui? Ei, mire aqui. Se ta ganha, Faustina ta ganha para o Faustina doce. Pra parar a minha roupa e malo também. Pero... Um cosme tem visto, moçã. É cosme que o Faustina alaga, sabe? Não? Comitou um pão tipo a dor de dor aqui, não? É cosme que me dá pra tomar! Kiko! Me dá pra tomar! É... É coi pendeu não que tá acabado. Ah, ué! Vicky, vai... Vicky, vai dar! Não! 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 Tendemos um cosme aqui, Samuel. Tendemos um pão tipo a Faustina. Espantado o café. Ela me explicava uma coisa. Tadinha com o noco só para mim espantá-la para o antômba. Batei na canto e me vende lá. Tendemos um pão. 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 Tendemos um pão tipo a faustina, Tendemos pecar waspós! Tendemos um pão povote. Tendemos um pão tipo a faustina. Tendemos um pão! Vicky! Vicky... Vicky, né? Viva para a faustina e me dá, Vicky! Vicky, né? Vângame! Vão ver aариza do outro dos pão e outros Nós damos um pão em um pão! É que viva! Vão ver a gente! Viva para a sra. Dória! Viva para a sra. Viva para a sra. Viva para a sra. Onde você está? Você está em uma ordem? Vou deixar você na ordem. Sim, claro. Vou deixar você para pessoas, se você quiser com outras as pessoas também. Você vai lá para ti? Nós, vamos acessar. Vou se acessar muito tempo para vocês. Para você, o meu mestrado está livre, e você já está em uma nova reação. Agora, você vai deixar você para quem está Eu devo defender ele, mas ele está me rombando, ele está... Então, guarda, ele... O que é a carruela aqui? Me dá cá, hein? Eu não sei... Eu não sei... Ele não sei se você quer fazer... Ele não sei se você quer... Ele não sei se você quer... Ele não sei se você quer... O amigo Samuel é um bom chupador de senhorita Dóra de Petácea com o sangue da arte. Que? Que? Que com? Rique chupa? Que? Você é um bom chupador de senhorita Dóra de Petácea com o sangue da arte? Se Rique chupa senhorita Dóra de Petácea com o sangue da arte. Entendemos uma coisa aqui, não? Posso, senão, acompanhar-me imediatamente na minha oficina. A senhora, então, aqui, guarda-se-me. Você está baixamente, bote, e não se baixava um pouco. Ah, o Samuel, você tem mesmo que tá pensando... Ah, sim, claro! Mas é que ela é uma chastrota, como é que ela é babuquita. Ah, miss, eu quero babucar. E eu vou dar uma papireira, uma querida amiga, que tem gente romper. Machado? Ah, então, para que é remisada, porque eu vou dar um chiflame agora aqui. Que? Ah, um mês. Então, para mim, cobrá-me 200 reais com a fiel de Cádiz, senhora, esta madame. Não, não. Ei. Por dia, como você sabe? Eu vou dizer, até o meu bom mês. Então, ah, eu vou avisar-me, que o dia, como ele vai chegar a trabalhar, então, ele vai chegar lá. Ele vai fazer quase três horas no telefone. Então, eu não sei nada, pois eu conheço esse mês, até eu conheço esse cara. Não, não sei nada. Eu não me sinto! Imagina-me! Eu vi com amigos, eu vou te dizer que eu vou te dizer o que eu vou te dizer Amigo, sim! Se vocês são dois pecados papias que você tem comida rar e que vocês o papias traem sua lomba vocês gostam de fazer minha escoça. Minha escoça, cada telepanha tem sua organça cada carcass tem seu buraco e eu não me disse, ok? Abel, entende? Eu tenho uma coisa que você não tem. Você tem uma caça, uma tela, ou seja, um boutique ou um foco. Agora você vai atender o nome do chupamento. Agora você tem uma costinha, não tem outra sopa de legado nem. Mas uma sabidoria é um que não tem valor de sua manteca. O que eles vão se realiza entre o que você tem a discussion da vida. Você é uma espécie de gストira de gástica. Mas como você tem um suerte e ele vai atender o que você tem que dizer. Eu estou falando de gástica de gástica. Você tem uma espécie de gástica de gástica explica? Você tem uma espécie de gástica? Você tem uma espécie de gástica abandona. Você tem uma espécie de gástica brilhante. Não, 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 não. Não, senhor. Qual é a minha palavra? Sente vivo do mar, está mais bom mesmo. Você está ajudado, curado, assim todo o que estávamos. Mas agora, você não conta que sente vivo demais, mas é bom. Então, está ficando fricada. Você está vindo tanto para as pessoas. Onze, você está aqui, você está aqui. Você está aqui de fazer um novo capítulo? Sim, sim. Sim, sim. Não é só morrer, não é só morrer. Acorda que eu tenho que pedir a minha despensa. Tanto despelando apoiar dentro. Não tem que encerrar esse negócio. Eu não sei se ele está procurando, né? Eu estou tentando ver o que ele se passa. Mãe, se tem mais perguntas, você pode me perguntar de 10 diferentes maneiras. Eu tenho uma maneira de me contestar de todos os dias. Então, se eu fornei o nome, eu não quero perguntar mais. Não sim mais. Mas, senhor. De como é que eu tenho 20 florins de um número que eu sou? De como é que eu tenho 10 florins de um número que eu tenho 10 florins? 1. Você tem mais um número de 10 florins de um número entre 4 cifras? Não. 2. Estar meio em casa. 3. Você não está a pessoa que eu tenho o número de nome com a minha placa. Ah, meneer, sorry. Você tem amistade com os dois que você pê o número? Não, não, não. Não, não é meu conselho. Não, não é meu conselho. Diga o número, não? Você não tem tempo a ver comprar o número. Ah, é muito bom que eu sou. Diga esse minuto, é uma coisa que não tem um aqui no André aqui, não? Você está ali para entender, não? Você está ali para entender, não? Você está ali para entender? Para que eu tenha de onde ir, não vai. Hã? Pa, Kiko? Para o menino, a magana se sinta milhão tu. Um, dá-te pra esquecer, hein? E aqui... Esse é o nosso assunto. Namin, o meu plato, o meu bairro. Ah! 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 A ver... Seorita, has pensado por a ver a ver si algo. Ora vou te un glú делos. Votinos-auki! Ah! 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 O que é louco? Comportado como tal se vou não te sair. Apoio de ofício, ok? Ok, senhora? Tá bom, senhora. Então, mener, vinhando vai que eu mener esse assunto, não? Dois minutos, confia. É caso a quem vem que demande polícia, vem que eu pegava mais de louvão. Demande quem? Polícia! Ei, ei, esse senhor, como se chama? Vamos avisar o que é polícia? Não, 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 não. Polícia, não, 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 não. Quins lá? Polícia? Polícia? Escucha para mim como se chama? Vomitando na casa! Senhora me riqueza a tribo me tocando aqui. Quando me estava assinando, eu me quitar no meu cabeça, eu me penrolar na galvinha. Ele pensa que eu... Eu soube a minha mulher e como se veram outra amiga na umba, comigo, comigo, meu bebe. Ele diz, não, 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 não. Underdito, ela explicá-me como eu tenho que contestar a tua pergunta com você. Ei, eu me tava amando dessa coisa aqui. Eu me tava amando dessa coisa aqui, é muito bom. Bom, bom campeão, desgraciado, sem vergonha de ginônia, que eu tos dão. Deus dão que batendo quem me tá pra castigar, que ela é aturta a boca. Sai, meu pão, sai! Não, mas não me cobrou o tempo. É aqui nada. Senhor, não há polícia, não há polícia. Não há polícia nunca em minha vida, mas não há problema com a polícia, senhora. Tem uma minha casa em casa em casa. Qual aqui, senhora? Ganhar! Ganhar! Como tem que sair de ganhar? Como tem que sair de ganhar? Como tem que sair de ganhar? Quico? Eita desgraciado! Eita aqui, senhor, não há polícia. 100 florins, 60 mil! Não, 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 não. Digo a mim, não há dois pessoas em casa de um coque. Então, se me teme de pedir, isso é uma minha. Não, 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 não. É uma espista de coisa aqui. Espista de coisa aqui. Espista de coisa aqui. Espista de coisa! Promemere! Mas que eu vou pisar aqui? Ah, o mês? Ela vai comprar um menado. Senhora, você me tem que sair de ficar. Você nem tem que ter coque, senhora. Ganhar! Senhorita, agora tem que vir por esse homem. Só promete que eu me te viria. Ganhar! Não, não! Pessoal, eu vou ficar aqui! Não, eu vou me virar aqui. Nunca me virar aqui em Miami com problema grande, senhora. Nunca me foi coicuente. Tomem a tocar, senhora. Tomem a tocar, senhora. Tomem a tocar! Ei, senhorita Dorothy. Estou mais alto, homem da papia. Coi, ala assim, minha papia. Não, não, não. Coi, ala assim, minha papia! Faustina! Faustes! Abre-me uma dreta se me gosta que é Faustina. Abre-me de confiante se me gosta que é Faustina. Abre-me de sangue na vôtre com o liceu. Senhorita, uma! Agora eu vou contestar. Eu sinto-me de um chão bom que você traz meu plano. Eu gosto de uma amiga mesmo que você traz o plano. Mas eu te cubo. Senhorita, que deus mergulhoso? Senhorita, que deus mergulhoso! Senhorita, Senhorita, Senhorita. Senhorita, senhora, senhora. Você está bem, não é? Não é? Você está bem, não é? Senhorita... Senhorita! Onde está? Onde está? Poste! Lobomira, bateu na poste! Lobomira! A senhora da Dora tem um momento, não vai ainda, não vai ainda! Mas você, senhora da Dora, tem muito paura! Onde está, senhora da Dora? Mas na outra pista, não? Agora eu vou parar na cabeça e organização, não? Então eu digo, sim, um, é algo? Sim, é! Mas nunca, não sim, é uma arma montada, é uma arma principal. Não para ser egoísta. Mas isso aí que eu vou mostrar, não? Que o senhor da Dora tem um ataque com as minhas coisas. Então, é, danke de Deus, senhora da Dora, que um sim, é que outro, um táctico, é para a polícia. A soler a pompa, senhora da Dora, tem. Não vai entrar na pantula, não é? Hum, hum hum, hum, hum. O senhor da Dora, o senhor da Dora, vai? Sim, senhora da Dora, vai, sim! Sim, senhora da Dora, vai, sim! A minha palavra, não diga com a condolência! E a minha cabeça, minha cabeça, não é? Eu não vou ficar pra mim! Se você tá pra não te, honra, ok? Eu vou ficar de aqui! Ai, 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 ai Então, eu vou fazer Eu vou Eu vou sempre conhecer Eu vou fazer o pensamento O senhorita Dora de ir para a placa No boloma, para o meu ver De profissionalmente A maneira boa de botar para quebrar Esta boa forma E a senhora Dora de pendeu Tá pendeu Pendeu Tá pendeu Não, 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 não Não, 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 não Eu vou levar para a pala o estou Que é um bingo, gado A ver, xí ? Ai, vim, bom, não Não, 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 não Eu vou fazer o que é Eu não sei, não É, eu vou fazer o que é Eu vou fazer o que é Eu vou fazer o que é Eu não sei Como é Como é o que é É, eu Eu vou fazer o que é Quem é Eu não sei Como podemos pôr Por que eu Eu vou ter Eu não sei Eu Bostino... Bostino tá... Vamos lá, né cantor? Yes. Ah, que eu não acordei com nós, vamos lá. Well, tem aqui, brother. Eu vou ter mami na casa, sua. Eu mami na casa, pois a me cometeu um trabalho, não é? Ela vinha com mim, para mim, eu vou ter aqui com aquele lugar e eu vou ter frutos, sua. Guarda, eu tô lá no cantor, não não tá. Porque eu vou ter mami na casa, eu vou ter mami na casa, sua. E a mami, então, para mim, explicá-me... Para mim, eu comecei-me, tá amigo, eu vou ter nome, Por favor, Alba?unga, então, eu vou explicar mais detalhadamente como eu vou contestar todas as perguntas que não é que assim, sua. Você vai ver como eu falei, isso é meu amigo? O meu amigo é que é que não vai saber a minha mãe, sua. Você vai ver como eu vou ter coletado, sua. Eu, por favor, alguém, você vai achar ela a minha mãe, você vai achar ela, sua. Ssssssssssss! Quem vai bater Danilo para ela, sua mãe? Sssssssssssssssssssssssssssssssss! ... ... ... ... Eu vou lá, não sei que esse pai é tocar, então será 25 ele. 25, mesmo 25 está 0. Papai é a banda para 200. 200, mesmo 200 está 0. Eu vou 0 com 0, está 0. Eu não sou para a saco para a cangreu. Eu não sou para o pai bom também. Eu sou para o pai bom. 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 Minha irmã vai te dar bala para o pai bom, mano. Quando eu comece com rana bolacha a merda, Stop, eu sou para quem amar deu igual uma alfa de força. Quando eu nasci para o pai bom, o pai não me sangraprestá. Aí eu vou te dizer um dia, eu vou te dar uma pessoa aqui do senhor. Mas agora eu vou te pentear e me chame. Eu vou te nascer vivo, eu vou te dizer que eu não sei o senhor, o senhor. Eu vou te dizer que você é uma pessoa que tem efeito, senhor. Ah, tu vai. Você é muito igual por isso. Não é mais uma pessoa. Como eu lembro mais, senhor. Eu vou te dizer o senhor mesmo, senhor. Ei, abo, ei. O que é uma de você, senhor? Mas eu não sou pra vocês, senhor? Eu vou te dizer, ei, eu vou te dizer que não, não sei o que você é pra você, se eu não é pra você. Eu vou te dizer que é a dor que eu 농a. É igual você que me termina de bom, não? Um representante satanás. Você sabe, você está indicto, indicto com a lepra, você sabe? Com a lepra não está, onde é besta e nada, não? Você tem um lenga na sua funda das plenas doce. Um bando está lá viajando como um cego, e outro bando está traicionado. E você vai se poder, vai traicionar. Ai, mire que amo. Se bom, amigo, não dá para queira participar desse assunto aqui, ele vai ser avisar-me, não. Porra! Me impõe outra queira avisar-me, sim? Que gostanço desse, sou só desse, Nicky, sorry. Ei, com a lepra, com a lepra, com a lepra. Ai, suave! Ei, você é indicto com a lepra, mano. Ué, com a lepra, não? Quando eu come, eu tenho um bando para sentir um bando que vai largar com o mundo. Mas dá-me até mesmo. Entendido aqui com o cara, assim, de aqui, a rir para convencer a turentes. Agora tem alguma hora, não? Que cara grande me diz, está cansado? Ai, suave! Agora é cansado, não? Eu tenho um bando para sossegar. Ele é me sabe. Para quebra-me flúor e palo na casa, não? Então, eu não tenho peito para ver, não? Essa é a mais bonita com o cara, com razão e consciência. Entendido? Mas vamos avisar, não é? Br Infinite. Eu acho isso que falta? Ei, sua... Que saca um cheième de Obrigado, cua! sollte sempre uma mole que unterwegs é uma... De mais dio, sua! -"Vou, Junior!" Ei, Ei, brother! E você... E você pensa como tem um ingresso e pare vibrante? Fui. Agora você cybervente morto com um Everybody, pt. Na pensando como é incelcante a um que eu tenho... Vou você jogar mesma e writing Rick? Como éτό meu? Você sabe bem, é isso. Eu estou raro por NIH! E brother... Por que como isso é agressivo assim? Tem como que tu cospes uma... Ai que cospes assim, mano... Não, e brother, e-e-e-e-e... Tra-lhe-me o meu nervo, porque eu canso de botar assim isso! Ah, p... Ei, você, eu não me engano, não é caca sua! Eu não me engano, não é bastinho, não é colgui! E brother, não me engano, tra-lhe-me o meu nervo que eu canso de botar! Não, não, porque eu... Não, não, não é bom mais sua! Não, não é bom mais, não, não é bom mais... Não, não tem problema... Não, não, não é bom mais sua! Esse pestoыми pro creative Episode 1 Sim, vou na carreira, fактеряд Arts Agora 잘못omic a esse apoiras Não vou na carreira Eu já fiz o poder Com algo certo? E a facinha Eu nada eu esperava Sim, vou no espaço Quem fosse sant? Que rejoice Mas não te mas Olá, eu não estou grana Eu não estou grana Agora a cinta é tudo senhor brother, daqui 2 céus Brother, então ele diz para eu não, irmão, no abre pola Pronto, você explicando que datoilmente ele diz para lhe��도록 Ele diz para cinta de droga dissente досulho Viver! 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 Você não tem nada! Vai na casa! Viver! Viver! Ei, Vicky, guapa. Vou até comprar onde o chico está avisando, vou? Você está comprando essas coisas? Sim, eu compreendo. Eu estou contente que eu vou aceitar que eu vou fazer com mim. Mas não é uma maneira que eu vou fazer com mim. Olha, Vicky. Você tem uma chave, você vai rebarcar e me pedir perdão. Não, Vicky. Então, a senhora só me sabe? Mas assim, eu estou pensando assim. Então, você está aguardando e me pedindo me desculpa? Aí você está aguardando a cria-barba, mas não é Fidel Castro? Isso, velho! Eu posso fazer aqui. Eu acho que está aguardando. Mas quando eu me guardo a cria-barba, eu vou me pedir a pedido de perdão de um pai. O grande como eu comentei com ele. O que é que a cria-barba está aguardando? Aguardando, amanhã eu vou dar quem. Mas antes a cria-barba está faltando. Você entende? Por que a cria-barba está aguardando? Eu não estou com a cria-barba, mas eu estou com a cria-barba. Mas eu estou com a cria-barba, sim. Depende, Kiko. Esse mundo aqui tem gente correta e positiva também. que não tem gente correta. Nem todos, não tem outras coisas. E, eu não sei que ai um contado... Riqui, você vai achar a pessoa que vai aceita de qualquer coisa? Além disso, eu vou aceitar de uma coisa que você vai dar uma coisa boa. Mas eu não te dou uma coisa boa. Eu vou dar uma coisa boa. Então, eu vou dar uma coisa boa. Agora, eu vou aceitar de uma coisa boa. Eu vou dar uma coisa boa. Agora você vai saber de uma coisa que você vai dar uma coisa boa. E, guarda, um pouco piano, a maioria piano tem razão. Agora, a gente vai gostar de uma coisa aqui. Faustina, a cita foi de maioria. Tipo, tipo de reina na maneira faustina aqui, não? Eu tenho quase que na maneira, agora eu vou mirar burrico também. Agora, o burrico está aqui, agora o burrico está aqui, e cor, está orelha dessa. Mas, está sempre assim quase, agora eu vou escrever aqui. Essa orelha da cor, vai lá. Ei, Samuel, ei. Samuel, eu vou me lembrar, faustina da minha. Enrique, vai cor, 30 para o auto. Start. Baia o trem, nunca promete. Rest, rest. Basta, vai lá com o macio, então. A cor, Enrique, não com o motor do burrico, a dar de você ver 30. Ah, é. O motor de vete, papito. Vete, vete, vete. É, 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 é... Entende, entende, senhorã, entende. Nosso bolbe é bom, mas é mesmo pai, eu trobe. Nosso bolbe é papo e as certes do uneiro durante a sua ausência. Mas, Vicky, eu não pedi a nossa papia, então? Por que eu não pedi a nossa senhora? Nós vamos começar a avistar, não? Que a papia é malu de um ano, nós podemos ensinar uma parte mais chamada de bom mês. Vamos lá para todos aqui, agora e para sempre. Agora é só, então. Mas, Vicky, a bom papia nunca lhe rende? Sim, mas depende de Kiko. Não depende de Kiko nada. Vá papia, papia, pecado. Não, não é verdade. Não é verdade, Vicky, mas tá bom. Não é bizarro. Depende de Kiko, isso não é bizarro, não é? Tem hora que a papia é reburrente, não é? Mas não vale a pena chegar a essa pessoa a mês. Mas tem hora que a falta de borracha, a falta de confronto, tem hora que a papia é reburrente, é um pa malo. Passou a busca de todos com o bicho de DJ, vai chegar a essa dieta via via. Então tem hora que a papia é reburrente para falsedade. Então tem caso aqui, abro com Samuel, está papiando para falso. Agora, stop comigo. Tá bom, miss. Tá bom, miss. Sabe a pergunta. Mas não dá para dar certo, é que você conhece a palavra, com o nosso caracol, senhora Dora. A busca de uma pessoa acaba abriendo um burracho de Faustina? Burracho de Faustina? Não! 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 Faustina, seu burracho está aberto? Não! Não! Entende? Amor, amora. Me chamou a animar outra pessoa para reemplazar Faustina. Ah, reemplazar? Como é o povo? Sim. Me chamou a animar para reemplazar. Me chamou a animar para o lugar de Faustina. Mas agora é que vou buscar a animar para reemplazar bom lugar. Ah, não? A que mais? Você não faz nada? Al contrario. Desde hoje em frente, eu vou tomar o lugar de Faustina. Açoo! Sim! Boa, tchau! Boa, boa! Fabiê, eu vou ter meu Vick e Fabiê. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Boa, boa! 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 Yes! Peçom? Boa! 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 Gil, eu vou poder. Ei... Estou seu comportamento não. Se tem um들, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.